Olá pessoalzinho querido sejam todos bem vindos em mais um vídeo do canal se você for nova ou novo por aqui se inscreva agora mesmo e marque o sininho das notificações assim você não perderá os próximos vídeos postados aqui no canal os esmaltes escuros são os mais escolhidos por muitas mulheres que optam por esse tom principalmente no inverno de fato eles são lindos de morrer e cai muito bem na estação mais fria do ano porém eles dão mais trabalho na hora de aplicá-lo e também na hora de removê-los então vamos conferir aqui juntinhas alguns truques que promete deixar esse nosso trabalho um pouquinho mais fácil a primeira dica gente é a seguinte mantenha as unhas lisinhas ok fazer um polimento nas unhas uma boa esfoliação e aplicar uma base niveladora esses procedimentos simples de fazer quando tomados antes da aplicação do esmalte evita que as imperfeições das unhas fiquem mais destacadas pelo esmalte escuro e deixe sua manicure impecável a base é indispensável mesmo que você seja uma sortuda e não tenha imperfeições nas unhas para esconder a aplicação da base é muito importante e não pode ser deixada de lado nunca é ela que vai proteger suas unhas naturais da pigmentação muito mais acentuada do esmalte escuro do que os claros e evitar que suas unhas fiquem manchadas vaselina aplicar vaselina em torno das unhas impede que o esmalte manche os dedos mas atenção a esse truque o produto não pode tocar nas unhas se isso acontecer limpe bem a região antes de aplicar o esmalte para que esse possa aderir muito bem camada fina de esmalte os esmaltes escuros por ser mais pigmentado do que os clarinhos eles demoram mais tempo para secar aplicar camadas finas vai garantir uma secagem mais rápida dando um melhor resultado a sua esmaltação top coat o esmalte escuro quando lascado gente do céu vai ficar mais evidente que os claros aplicar o top coat logo após a esmaltação ou em dias alternados vai dar mais durabilidade a sua manicure e também garantir um brilho bem mais duradouro óleo nas mãos e cutículas aplicar óleo nas mãos ou em torno dos dedos e cutículas antes de remover o esmalte impede o esmalte de se espalhar pelos dedos e manchá-los dificultando muito mais o seu trabalho evite o uso do algodão por serem mais difíceis de remover evite o uso do algodão opte por usar lenços umedecidos que facilita bem mais o trabalho e a remoção vai ser muito mais fácil nessa hora escova de cílios mole a escova de cílios no removedor e passe nos cantinhos das unhas onde tiver resíduo de esmalte esse truque funciona também com uma escova de dente embebido no removedor muito bem pessoalzinho querido nosso vídeo de hoje termina aqui e espero que tenham gostado das dicas chegou a hora de você deixar aquele seu maravilhoso like que somente você sabe dar e me contar aqui embaixo nos comentários a sua opinião que é muito importante para o canal um super beijo no coração e tchau o que você acha 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 que